Bom, então hoje nós temos aqui o prazer de receber a doutora Denise Malheiros. A doutora Denise, ela é patologista e tive a felicidade de conhecê-la em uma viagem. Além de ser uma excelente profissional, ela é uma grande amiga, mas a doutora Denise teve uma formação, uma graduação na escola, na faculdade da Santa Casa de São Paulo e fez a patologia renal, fez a patologia também na Santa Casa. Depois ela foi fazer uma especialização em patologia renal na Universidade de Paris e depois, agora atualmente, ela atua como professora da Universidade de São Paulo e também na faculdade Israelita de Ciência da Saúde, Albert Einstein. Então hoje a doutora Denise vai ter o prazer de falar para nós sobre a nefropatia da RGA e fiquem à vontade, a doutora Denise é bastante aberta para vocês fazerem as perguntas que vocês acharem que devem. Por favor, Denise, pode começar? Gente, bom dia, é um prazer estar aí com vocês. Nossa, a Maria Alice é uma amiga muito querida, vocês estão muitíssimo bem servidos. E pena que a gente não consiga fazer isso pessoalmente, mas se é o que temos, vamos aproveitar. Como é que você prefere, Maria Alice, você quer? Por mim, as perguntas podem ir surgindo no meio da apresentação, mas se você tiver equacionado no final, você que sabe, tá? A minha é bem informal, fiquem à vontade para desenvolver do jeito que vocês acharem bom. Pode começar, a gente vai perguntando sim, Denise. Então tá bom, então vamos lá. Bom, às vezes eu esqueço de olhar o chat, tá? Ou a mão levantada, então se vocês quiserem, se eu não estiver vendo, Maria Alice, se tiver alguma coisa no chat ou de mão levantada, você me passa, tá bom? Meus alunos já fazem isso lá que eu acabo esquecendo. Gente, então, vamos abordar então esse tema que a Maria Alice tinha sugerido e que eu acho sempre interessante. Vamos fazer da seguinte forma, vamos começar falando um pouquinho sobre considerações gerais, falando sobre o que se sabe de uma forma muito simplificada de mecanismos patogênicos. Vamos abordar as coisas principalmente do ponto de vista da biópsia, né? Porque essa é a minha área. Então, falar sobre a lesão morfológica, suas variáveis, os imunodepostos, como é que isso tudo se organiza dentro da classificação de Oxford, para onde que ela está indo agora. E, muito rapidamente, vamos falar sobre a função da biópsia renal em pacientes que têm essa doença. E vamos finalizar com alguns lembretes, até para dar tempo de vocês pensarem se tem dúvidas ou se tem alguma coisa que querem perguntar. Então, o conceito, como todo mundo sabe, é a deposição global, difusa e dominante de GA nos glomeruses. Essa definição da doença de nefropatia de GA, que era chamada de nefropatia, doença de Berger, aconteceu a partir de 1968, quando Berger, justamente, num hospital, no Necker, foi uma lá de lá em Paris, acabou estudando uma série de biópsias do ponto de vista do que elas tinham depositado. Isso foi uma coisa meio casual, eles receberam o lote de marcadores para imunofluorescência e ele acabou descobrindo que vários pacientes tinham esse padrão de GA global, difusa, dominante, e aí ele começou a olhar com mais cuidado para esse grupo de pacientes. Como agora nós estamos substituindo nomes de doenças, os nomes de pessoas por nomes que tenham mais relação com a doença, eu acho que em textos antigos a gente ainda vê doença de Berger, mas quase todos agora a gente só lê referências como nefropatia de GA. Como considerações gerais, vocês sabem, na prática, bem melhor que eu, que essa é uma glomerulofite primária muito frequente, ela aparece em várias séries como a mais frequente no mundo, eu não tenho tanta certeza se isso, desculpem, é verdade para a gente, mas aí fora certamente sim, e realmente ela tem um pico entre a segunda e terceira décadas de vida, mas é uma doença que é diagnosticada em praticamente qualquer idade, a gente vê já em crianças. Tem um predomínio discreto em sexo masculino aqui no meio da nossa população e no geral. E o que acontece? A gente sabe que a nefropatia, que a imunoglobulina A, a EGA, é a principal imunoglobulina de mucosas secretoras, do trato respiratório, do trato digestório. E o que a gente sabe? O que acontece até agora? Em pacientes portadores da doença, por vários fatores, e alguns a gente até consegue saber que eles estão lá, mas não consegue saber o papel exato, mas fatores ambientais, alterações imunológicas, infecções, principalmente do trato respiratório superior, mas também de intestino, viral, bacteriana, alguns corantes alimentares, parece que o corante vermelho de balinhas, fatores genéticos, hoje em dia já se detectaram, já se identificaram vários genes que parecem fortemente associadas a uma maior suscetibilidade desses indivíduos para desenvolver nefropatia de IGA, enfim. Por fatores de natureza bem diversa, um grupo de pessoas, além de produzir a IGA, que tem normal, a IGA que era esperada, é a comum, produz uma IGA de subtipo 1, a IGA tem subtipo 1 e 2, a do subtipo 1 de uma forma anômala. Há uma glicosilação aberrante, anômala, e esse IGA tem uma deficiência de galactose. Esse IGA produzido de forma, desculpem, ele é meio maluquinho, ele muda sozinho, não fui eu. Esse IGA produzido de uma forma anômala pode se comportar de duas formas. Parece que agora eles publicaram no ano passado que já é o segundo ou terceiro artigo que mostra que você ter essa alteração, essa anomalia, pode estar associada a esse traço hereditário e só você ter esse traço hereditário, às vezes não se traduz por doença clínica. Então você tem que ter mais alguma coisa. E além disso a gente sabe que tem outros fatores não genéticos envolvidos. Mas o fato é que, nesses indivíduos, essa IGA do subtipo 1 anômalo, ela se organiza ou ela cai na circulação, é produzida e entra na circulação sob forma de polímeros ou contra esses neoepítopos, esses epítopos novos dessa IGA aberrante, são formados autoanticorpos de IGA. Então formam-se complexos de IGA contra essa IGA1 anômala. E esses imunocomplexos formam complexos nefertogênicos, capazes de causar lesão no glomelo no momento da filtração. Então eles se depositam no mesanjo e a partir daí, sob qualquer uma dessas formas, então, ou sobre como agregados ou como imunocomplexos, eles desencadeiam um processo inflamatório. A via canônica de desenvolvimento de lesão a partir dessa deposição em mesanjo, no mesanjo já foram identificados vários receptores que internalizam esses complexos nefertogênicos. Por enquanto só é mesanjo, então a via principal, a via canônica é através de células mesangiais. E isso vai desencadear uma proliferação de células mesangiais e a produção e liberação de citocinas pró-inflamatórias e pró-fibróticas. Então a resposta final, vocês vão ver, toda conspira para a fibrose. Então fibrose por essa via, glomelosclerose, e mais recentemente olhou-se também para os resultados da presença desses fatores nefertogênicos em células epiteliais tubulares e mais especificamente em podócitos, além do mesanjo. Então as duas atuações também resultariam em respostas pró-fibrogênicas. Então transformação de células epiteliais tubulares em células mesenquimais. Então, por exemplo, acho que lembram-se, isso sai um pouquinho da literatura, mas há uns 15 anos atrás falava-se muito em transformação epitélio-mesenquimal. Então alguns fatores que eram capazes de transformar, na verdade transformar não é o melhor nome, mas programar as células epiteliais tubulares para no momento da renovação tornarem-se células desenquimais, fibroblastos ou miofibroblastos, que contribuiriam para uma fibrose tubo-intesticial. Além da ação desse desencadeamento todo através das células mesangeais, percebeu-se também que esses fatores eram capazes de levar a podócitopatias. Então a perda de podócitos e a perda de podócitos, como a gente já viu em vários outros modelos, outras doenças, também é um estímulo para a glomelosclerose. Então tudo conspira para uma fibrose quando a doença corre solta. Como todas as outras, quase, ela acontece de uma forma primária e nas formas, entre as formas secundárias, as associações clínicas que a gente vê mais frequentemente, fica fácil, por conta do que a gente acabou de lembrar aqui, lembrar ou entender que doenças inflamatórias ou infecciosas no intestino, no trato respiratório, sejam muito associadas à nefropatia DGA secundária. Porque essa imunoglobulina, ela é normalmente produzida por a mucosa respiratória e mucosa do trato digestório. Então, situações que exijam uma produção maior podem levar ao acúmulo de GA, e aí esse acúmulo de GA, esse aumento de GA sérico, não precisa nem ser só da anômala. Ela é da GA não anômala também, da regular, se a gente pode chamar assim. Outra situação é cirrose. Então, não só cirrose, doenças que levem a uma insuficiência hepática muito grave. Pelo mesmo motivo, porque faz parte do metabolismo normal do IGA ela ser metabolizada, no final, no fígado. Se o fígado deixa de cumprir essa função, isso também resulta num aumento sérico importante de GA. Muitas vezes, muitas vezes não, mas todo ano tem uma biópsia de algum transplantado hepático com doença muito avançada e que começou a apresentar uma imatúria e que era uma GA secundária. E depois do transplante, esse rim clareia. Então, esse é um bom motivo para uma boa causa de GA secundária, se é que a gente pode ter boas causas. A carinha mais típica de GA, do ponto de vista da biópsia, justamente porque eu contei que a lesão primordial, ela é internalizada, entre aspas, pelo mesângio, é essa daqui. Então, quando a gente, claro, isso daqui não é específico, mas essa carinha aqui, com a informação que vocês dão de que é um paciente com imatúria, macromicroscópica, a gente, é muito difícil já não pensar em IGA. No entanto, IGA pode quase tudo. Além daquela carinha bem característica, que está muito de acordo com o que a gente viu de mecanismo patogênico, ela pode apresentar praticamente qualquer aspecto que ela queira. Ela não tem associação com membranosa, assim, como forma primária da doença. Não. Mas as outras, formas mesangeais, com esclerose ou não, formas de hipercelularidade endocapilar, padrões membrano-proliferativas ou de crescentes, isso daí a gente encontra com muita frequência. E isso varia em momentos diferentes para um mesmo paciente. Um paciente que tenha tido a sua primeira biópsia e diagnóstico num momento em que tivesse só uma proliferação mesangeal pode, num momento seguinte, ter um padrão membrano-proliferativo ou uma crescêntica e, num outro momento, mudar novamente. Muito parecido com o que acontece com outra doença de imunocomplexo, que é a nefrite lúpica. Por que será que acontece? Então, o modelo que as pessoas acham mais coerente, e eu confesso que eu também, é aquilo que a gente aprendeu com nefrite lúpica. Então, os imunodepósitos, eles acabam se localizando em lugares diferentes a cada surto, a cada momento de produção. A gente sabe que a localização do imunodepósito no glomelo está muito intimamente associada à lesão morfológica e essa à apresentação clínica, e é o prognóstico. Então, de uma forma bem resumida, as formas mesangiais, em geral, elas estão associadas a formas mais brandas, com menos perda de função renal, com nenhuma perda de função renal, e cursos mais tranquilos. As formas com hipercelularidade endocapilar, com crescentes, são formas que, em geral, estão associadas à maior gravidade de apresentação clínica. Então, as lesões são mais... A hematúria, muitas vezes, é macroscópica, há uma perda de função renal maior. Então, provavelmente, isso se deve às características daqueles imunodepósitos que estão sendo produzidos naquele momento. Se for como no modelo de nefrite lúpica, que é o que a gente acaba assumindo, funciona também de uma forma bem coerente, porque, assim, o mesanjo, ele é o macrófago, entre aspas, do glomelo. Então, ele limpa, ele faz o processamento do que ficar meio preso nessa barreira de filtração, nesse trajeto. Mas ele tem uma capacidade. Se você, em algum momento, tiver uma produção muito grande desses fatores nefritogênicos, ele pode não dar conta. Esses depósitos podem vir em agregados muito volumosos. Isso são características individuais que a gente não consegue saber ainda. Talvez sejam características dos componentes imunológicos também. E aí, se eles forem muito grandes, na hora de passar pela barreira de filtração, eles ficam retidos antes. Eles ficam retidos no subendotelial. E aí, eles dão margem a esse aspecto. Se eles forem extremamente nefritogênicos, eles têm uma capacidade maior de desencadear o processo inflamatório, de liberar citocinas pró-inflamatórias, de lesar e romper membrana. E aí, a gente tem mais crescentes. E as formas que tiverem um aumento menor, com, talvez, agregados menores, e que o mesângio for dando conta, talvez sejam essas daqui. E isso também, talvez, explique por que o mesmo paciente pode, numa hora, produzir imunodepostos maiores, mais hormosos, e outra hora, pouquinhos, e que resultem nessas lesões histológicas diferentes e na apresentação clínica, para aquele momento, diferente também. Ainda falando em apresentação morfológica, do ponto de vista da microscópia eletrônica, a microscópia eletrônica aqui, ela não ajuda tanto. O patologista acha lindo, eu acho, pelo menos, acho que a Maralice também, microscópia eletrônica. Mas, na verdade, eu acho que isso já está sendo substituído, uma grande parte, por marcadores moleculares. Nós ainda precisamos desse aparelho, que mostra, é uma microscopia com um aumento muito grande. Ela mostra detalhes, onde os detalhes são importantes para fazer diagnóstico. Por exemplo, alterações de membrana basal. Membrana basal bem fininha, desfoliada, uma membrana fina, um output, depósitos específicos, como em Fabri. Aí não tem conversa. Aí é eletrônica. Para imunocomplexos, a eletrônica me mostra que tem imunocomplexos. Mas o que me importa é saber quem são esses... Então, a membrana... Acho que sempre... ...eletrônica é... Então, a membrana... Vê, porque é uma linha... Aqui... ...a urinária, que vai dar para o espaço urinário, ela está coberta, recoberta, pelo podócito e seus peticelos, que são mais grosseiros. Então, esse é o lado de fora. Essa é a membrana basal, esse é o lado de fora, esse é o lado de dentro. É a luz de um capilar que tem células inflamatórias aqui no meio. E seguindo aqui, a mesma coisa, olha. Os pedicelos e os podócitos, quando eu consigo ver esses pedicelos, isso é o lado de fora. Então, aqui nós temos uma alça, aqui nós temos outra alça e aqui nós temos o mesanjo ligando as duas. Com esses depósitos. Os depósitos de GA, eles até têm uma carinha sugestiva, mas a gente não pode dizer que é IGA. Pela eletrônica, menos que se fizesse imunomarcação, que é uma coisa de rotina, a gente não faz. A carinha que eles têm é totalmente astroficial, mas é assim, eles, em geral, eles são muito densos. Atualmente, a gente tem visto um menos densos, mais esquisitinhos, mas, em geral, eles são fortes, irregulares, mas com as margens que você consegue ver direitinho. Essa é uma deposição bem característica, porque está em região mesangial e se espalhando um pouquinho pelo paramesanjo, aqui pelo subendotelial. Esse mesangio talvez esteja saturado, sei lá, ou esses depósitos são maiores e ficaram retidos aqui. Aqui tem uma outra alça, não dá para ver nada, e é importante ver que na nefropatia do EGA, ainda mais na eletrônica, que a gente vê poucos glomeros na telinha, não é toda a alça que vai ter. Essa alça aqui não tem, aqui a gente vê um depósito, aqui também. Bom, com essa variação toda, fica mais importante ainda eu ter alguma coisa que seja assinatura etiológica, porque se pode ser quase tudo, por que eu vou chamar de EGA? Se é uma crescente, pode ser uma crescente, pode ter um padrão membrano proinferativo, pode ser qualquer uma dessas coisas. A assinatura etiológica que é dada pela imunofluorescência, mas é assim, pela demonstração dos imunodepósitos. Eu sei que a Maria Alice faz por imunoperoxidase e ela é a única pessoa que eu conheço, confio e quando precisa ser aí, eu peço para ela fazer para a gente. Porque a gente acaba fazendo por imunofluorescência, por fragmento congelado, é o que está padronizado em muitos serviços, então por isso que eu acabo falando imunofluorescência. mas o importante é a demonstração desse padrão global em relação a cada tufo e difuso em relação ao conjunto de tufos de EGA de forma dominante. Gente, isso é o que eu falo para a graduação, para quem já está na prática, vamos mais um pouquinho além, é o dominante ou o codominante. Olha que difícil. Dominante, tudo bem, né? Mas se a gente for levar ao pé da letra, infelizmente isso daí tem sido parte da nossa rotina, a definição aceita o codominante. É muito duro você ter um EGA duas cruzes ou um EGA três cruzes e aí você ter também EGA, C3 e C1Q, mas se você tiver EGA, é muito duro você continuar pensando em EGA. a gente vai ficar investigando um bom tempo se não tem uma nefrite lúpica que ainda não apareceu com todos os critérios. Mas é só para lembrar que pode haver um EGA e com mais frequência de menor intensidade. O IGM, ele pode acontecer cada vez que a gente tem cicatrizes por qualquer coisa, então o IGM sempre pode também. E C3 também faz muita parte, essa faz parte mesmo, porque há uma ativação da via de complemento por via alternativa e ela é uma das responsáveis por desencadear esse processo inflamatório. Ninguém tem nenhuma dúvida, nada que sempre quis saber, mas não perguntou até hoje. Então, vamos passar para... Eu falei que esse aspecto de ter uma grande variação morfológica tem dois lados. Um, você precisa de alguma coisa que unifique, que permita que em qualquer desses aspectos você fale é isso, é uma crescente, mas é uma nefropatia DGA com crescente. É um padrão membrano proliferativo com crescente. É uma mesangial com crescente. E isso é feito pela demonstração dos imunodepós. Por outro lado, isso tudo precisa ser organizado numa classificação, né? E como aconteceu com a nefrite lúpica novamente. E a primeira classificação não foi a primeira a fazer, a tentar fazer isso, organizar esses achados na nefropatia DGA, mas foi a que começou a ter mais sucesso. Foi essa nefropatia, essa classificação apresentada, proposta, primeiro como índice e depois como classificação por um grupo coordenado pelo pessoal de Oxford. Primeiro, eles fizeram desse jeito. Vou mostrar como é que foi a construção, porque isso é uma história em aberto. Eles pretendem, muito sabiamente, a meu ver, que isso siga a evolução, por exemplo, de Banffing ou da nefrite lúpica. Ou seja, é uma classificação que ela deve estar aberta para incorporar novos conhecimentos, novos critérios que a gente perceba que são importantes, porque além de organizar, ela tem a função de apresentar quanto tem de atividades, quanto tem de cronicidade, permitir desenhar um prognóstico. E para isso, ela deve ser flexível para ir incorporando novos conhecimentos e melhorando. Por conta disso, eu vou contar como é que ela foi construída, porque aí fica fácil a gente ir acompanhando as evoluções. no começo foram estudados vários parâmetros histológicos. Eu não lembro agora quanto... Você lembra, Marielice? Eu não lembro quantos eram. Acho que eram uns 10 parâmetros. Não lembro. Mas esses quatro foram escolhidos como os principais. Então, proliferação mesangial, glomeloesclerose segmentar, hipercelularidade endocapilar, fibrose intersticial barra atrofia tubular. E para esses critérios, esses quatro critérios histológicos, então, cada biópsia, depois que a gente achava o conjunto de alterações que permitia diagnosticar, estamos diante de uma doença de GA dominante, de uma nefropatia de GA, provavelmente, dependendo do contexto clínico, vamos olhar para a presença ou ausência desses quatro parâmetros histológicos e vamos tentar quantificá-lo de uma forma quantitativa ou semi-quantitativa, isso daqui é uma tentativa da classificação, assim como na nefrite lúpica, assim como em BANF, para torná-la menos subjetiva e mais homogênea, mais confiável para que a gente compare resultados quando publicados ou dentro do grupo. E esses quatro parâmetros histológicos formaram esse acrônimo de MESCH, que é o que a gente usa, né? Então, proliferação mesangial, hipercelularidade endocapilar, esclerose segmentar e fibrose intersticial e atrofia tubular. Deixa eu só chamar atenção para alguns aspectos. O que a gente chama de proliferação mesangial? Então, proliferação mesangial, e aí, gente, essa classificação ela foi emprestando critérios que já tinham sido testados e aprovados no BANF e na nefrite lúpica. Então, proliferação mesangial é definido como a presença de pelo menos três células, assim, três seria uma proliferação leve, quatro uma moderada e cinco, já a partir de cinco, uma proliferação acentuada, de células mesangiais ou em eixos, aqui seguidinho, ou em áreas. E como é que isso entra na classificação de Oxford? A gente faz uma média do que tem nos tufos, tá? Se mais que cinquenta por cento dos tufos tiver um critério de pelo menos proliferação mesangial leve, é uma M1. se ela existir em menos de cinquenta por cento ou não existir, é M0. É M1 ou M0. É bem semicantitativo. Esclerose. Aqui eles consideraram duas coisas e com um cuidado especial. Qualquer segmento que esteja escleroseado ou, às vezes, não tem nem o segmento todo, às vezes, você tem uma pequena cinéquia, conta também. Desde que não seja o glomelo inteiro fibrosado. Isso, na prática, para a patologia é importante, porque muitas vezes a gente vê glomelos globalmente fibrosados, eles não devem contar para esse critério. E aí, basta um. Tem ou não tem? Tem uma cinéquia ou tem um glomelo assim, S1. Não tem, é S0. hipercelularidade endotelial. Gente, eu não sei se vocês acham fácil perceber a diferença desse da imagem anterior. Na imagem anterior, deixa eu até voltar um pouquinho. Aqui, proliferação mesangial, vocês veem, que é exclusivamente mesangial, então vocês veem que as alças estão normais, então elas estão como a gente esperaria, vazias. Às vezes, uma célula inflamatória que estava passando, às vezes, um núcleo que foi representado aqui, a única coisa que dá para ver do citoplasma é o núcleo, porque o citoplasma faz uma lâmina assim que tem que ser. Aqui também. Aqui, não. aqui quando a gente olha, a impressão que a gente tem é quanta célula, hipercelularidade. Mas a hipercelularidade aqui está sumindo com as luzes dos capilares. Olha como tem pouca luz capilar aqui. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, mas todas as outras, cadê? Elas estão preenchidas por células. E elas estão preenchidas por células endoteliais e também por células inflamatórias. Aqui a gente vê várias células com três núcleos grudadinhos, três salsichinhas que a gente brincava, que são os neutrófilos. Então, isso é uma proliferação. Aqui também, olha, aqui eu acho que talvez dê para ver bem. Dá para ver minha seta? Dá para ver sim, Denise. Então, uma alça capilar com um monte de células dentro. Isso é uma hipercelularidade endocapilar. A gente fala hipercelularidade em vez de proliferação, porque as células inflamatórias estão aqui, elas não estão proliferando, elas estão passando. Então, é melhor usar hipercelularidade. E aqui o critério é tem ou não tem, basta ter um glomero. Em pacientes que não foram tratados com imunosumpressor antes da biópsia, isso daí é um critério de mau prognóstico. Esse último parâmetro também merece que eu faça algumas, chamo a atenção para algumas coisas. Parece muito fácil, né? Porque a fibrose interstitial é a atrofia tubular. Mas aqui, a classificação de Oxford tem, a meu ver, um problema que merece que a gente fique atento. Apesar de ter emprestado os intervalos de lesão que a gente encontra no Banff, né? E que várias outras classificações usaram, porque isso são intervalos bons para o patologista errar menos. Nesses intervalos, você consegue avaliar com menos erro. Então, presença, ausência de fibrose ou presença até 25% do interstício na região cortical. De 26% a 50% ou mais que 50%. Onde é que está a pegadinha? Nós estamos acostumados, porque Banff veio muito antes, popularizou-se muito antes, a que isso seja representado por T1, T2 e T3. Aqui não é assim, tá? E isso que eu acho que é um erro. Então, quando vocês receberem um laudo e falarem que é um T1, a gente tende a pensar que T1 é isso daqui, como em outras classificações, como em Banff, ou seja, é quase nada de fibrose, no máximo um quarto, tá? Sendo que aqui, T1 pode ser metade da região de cortical apresentando fibrose. Tá? E mais que 50%, T2, que também tem um probleminha, né? Porque T2 a gente tende a achar que é moderado e é mais 50% de fibrose. Bom, essa foi a classificação, ela foi apresentada inicialmente como índice, quando vocês verem artigos antigos, vocês ainda vão perceber, e aí todos usaram de um tanto que eles resolveram ampliá-la e isso tornou-se uma classificação. Os critérios eram esses daqui, eles tiveram esse grande mérito de são critérios pertinentes, tiveram o mérito de tornar mais objetiva, menos subjetiva, pelo menos, a avaliação, né? Dessas alterações, mas chamava muito a atenção e nós ficávamos muito revoltados porque parâmetros histológicos são importantes, são sinais de gravidade, são sinais de atividade, são coisas que acontecem em nefropatia de GA e em outras doenças não estavam representadas, principalmente crescentes. Crescentes são lesões graves, elas têm um potencial de se tornar cicatriciais e, portanto, não reversíveis com tempo rápido. Assim, em 10 a 12 dias, mais ou menos, uma crescente celular passou para fibroblástica e colagenizada, fibroblástica ou fibro ou totalmente colagenizada e, portanto, irreversível. Então, é uma lesão grave e a gente encontra em GA. Então, estavam todos muito infelizes com isso. Mesma coisa, será que é infiltrado inflamatório, tanto no glomelo, às vezes a gente vê muito neutrófilo, como eu mostrei para vocês, às vezes tem macrófagos, tanto no glomelo quanto no interstício, será que isso tem algum perfil que aponte mais para um tipo de prognóstico ou para outro? Sei lá, outros critérios, vasos, a gente sabe que, por exemplo, aí varia muito, mas as séries falam de 10 até 50% mais ou menos das nefropatias de GA podem acontecer com lesões vasculares importantes, microangiopatia trombótica, inclusive. Naqueles pacientes que não têm hipertensão e que a gente associa a um pico hipertensivo, a uma hipertensão maligna, a gente não sabe o que atribuir, mas será que esse é um parâmetro que devia ser incluído ou não? Então, por conta de todas essas endogações, um deles, pelo menos, que era muito, chamava muito atenção, que é a crescente, a presença de crescente foi incluída como parâmetro que integra essa classificação. então, em 2017 foi publicada uma revisão dessa classificação que reforçou os critérios anteriores, então, assim, essa classificação, esse é um outro aspecto prático importante, ela precisa de um mínimo de oito glomelos analisáveis para ser aplicado. Então, às vezes, a gente encontra uma biópsia com nove glomelos três fibrosados, na verdade, ela não poderia receber esse critério, ela não poderia receber a classificação de óxidos, porque isso nos deixa com seis glomelos analisáveis, se três estão globalmente fibrosados, mas isso já faz parte desde a primeira. Reforçou o uso dos critérios MESCH, recomendou que isso, como acontece em outras situações, não seja aplicado para aquelas doenças com IgA dominantes que não sejam nefropatia DGA, então para púrpura, por exemplo, não é para usar esse critério, isso é para nefropatia DGA. E acrescentou, e essa foi a mudança mais importante, a presença, acrescentou e agregou uma quantificação mais ou menos frouxa para a presença de crescentes. Então, lembrando que crescente, gente, para crescente, aqui tem uma crescente grandona, o tufo está bem apertadinho, está todo comprimido e o espaço urinário está bem preenchido por essa crescente fibrocelular, principalmente celular, mas que tem já um componentezinho fibro. Lembrando que, no caso de crescentes muito pequenininhas, precisa, e aí não é da classificação, isso é um cuidado geral, para a gente considerar crescente, precisa ter pelo menos três células empilhadas, porque se tiver duas, uma célula pode ser o podócito e a outra célula pode ser a célula epitelial parital, e aí se as duas estiverem um pouquinho aumentadas, a gente pode ficar com a impressão errônea de crescente, e isso não é crescente, tem que ter três, pelo menos porque a terceira não tem jeito de você errar. Então, com isso, gente, como é que está a classificação atualmente? Ah, e os outros fatores que eu falei que talvez fossem interessantes, estão sendo estudados. já teve um trabalho que estudou macrófagos, acabou não dando nada, mas vai ter coisa para sair agora. Um dos focos é agregar as lesões de podócitos, que podem estar associadas, mas deve aparecer logo. Por enquanto, nós temos os mesmos quatro critérios com esse que é a presença de crescentes celulares ou fibrocelulares. outra coisa, às vezes tem crescente e é só crescente colagenizada. Entra? Não entra, não vai ganhar o C. Tá? Então, agora, do mestre, o mestre virou mestre C. Tá? Então, vai ganhar o C zero de ausente. Tá? Porque aqui são crescentes celulares ou fibrocelulares, esse é um parâmetro que estava visando atividade. Tá? E como é que a gente quantifica? Zero não tem, se tiver em um glomelo, pelo menos, é C1. Se tiver em mais de 25% dos glomelos, é C2. Tá? Bom, gente, chegando ao fim. Qual que é o papel da biópsia renal? Porque a gente brinca que os pacientes com EGA e os pacientes com nefrite lúpica são clientes de carteirinha, né? coitados. E uma primeira biópsia é aquela que faz o diagnóstico. Uma inflitilúpica pode confirmar o diagnóstico, no EGA ela é absolutamente indispensável para fazer o diagnóstico. Então, sendo pesquisados marcadores de atividade, marcadores de pior prognóstico, mas a definição da doença, esse primeiro momento de diagnóstico, ainda depende da biópsia e da demonstração dos imundodepósitos com aquele padrão global e difuso dentro de um contexto clínico que afaste outras causas, né? A gente vai falar nos lembretes que existem, infelizmente, para atrapalhar tudo isso, existem outras doenças que apareçam que também resultam em deposição importante de EGA. Mas por que que tem as outras biópsias, então? Porque nós vimos que a apresentação morfológica varia de momento para momento, dependendo de novas infecções, novos second hits que estejam acontecendo com os pacientes, que isso envolve intervenções terapêuticas diferentes, se nesse momento ela tiver uma crescente, que está muito ativa, é diferente de se ela tiver uma forma mesangeal muito branda e que talvez vocês possam só sentar e assistir, né? Então, e também o acúmulo desses episódios leva ao aparecimento de cicatrizes. As outras biópsias, portanto, elas mostram o que está acontecendo naquele momento e tentam fornecer dados que indiquem quanto tem de atividade e quanto já tem de lesões potencialmente irreversíveis do ponto de vista da biópsia. Então, o que é irreversível? E, novamente, aqui serve para outras coisas que não só a nefrite lúpica, não só a IGA. o que é fibrose, tá? Então, fibrose global de glomelo, fibrose de interstícios, atrofia de túbulos, corruptura da membrana, crescentes colagenizadas, olha, um tufo bem apertadinho aqui e ele até tem umas alças, mas vejam o que aconteceu com o espaço urinário, não tem nem para onde filtrar e isso daqui é irreversível, tá? Então, uma biópsia que diga que tem 70% de fibrose intersticial, por exemplo, um T2, ela vai estar associada a uma perda de função importante e se ela for representativa do resto, e aí, gente, vale lembrar sempre do bom senso. A biópsia mais representativa de agulha que tiver, ela ainda é muito pouco em relação a um milhão de glomelos de cada lado, né? É muito pouco, a gente fala que a partir de oito, tá bom, mas para um milhão, né? Então, isso tem que ser sempre integrado com, tá coerente com o que ela tá mostrando laboratorialmente de função, tá? Então, 70% de fibrose, se tiver coerente com o resto que a gente tá vendo, é irreversível a prognóstico pesado, né? Por outro lado, lesões que chamam muita atenção e que dão algum medo, né, gente, né? Proliferação hipercelularidade endocapilar, a gente sempre fica um pouco preocupada pelo potencial de formarem esses crescentes, aqui talvez até já esteja formando um pouquinho, mas ela é potencialmente reversível. Se isso acontecer, ou mesmo crescentes celulares como essa aqui, que a gente vê um tufo bonitinho e uma crescente celular sem nada de colágeno, talvez umas travezinhas aqui, ela é potencialmente totalmente reversível. então esses achados dentro de um contexto de quase nada de fibrose é um sinal de, olha, trata, vamos investir, vamos ver se a gente consegue manter essa paciente sem cicatriz por mais um tempo, porque é tudo potencialmente reversível ainda, ao contrário daquele quadro de fibrose. Acho que tinha mais uma aqui, era essa só, ele passa sozinho, eu fico... Sim. Gente, então, era isso. Eu acho que, de uma forma geral, vale a pena a gente lembrar que realmente precisa da demonstração do IGA para a gente fazer esse diagnóstico e isso, como implicação prática, tem que, se nós, na amostra em que for pesquisada, isso vale não para quando você pesquisa na mesma amostra de parafina, como a Maré Lys faz, isso é uma vantagem, mas para quem recebe outra amostra para fazer imunofluorescência, a gente tem o ganho de ampliar a amostra, são outros glomelos, mas a gente pode ter a má sorte de para essa amostra não ter ido glomelos. Então, se a gente não tiver glomelos, tem que lembrar que essa é uma das doenças que eu não posso excluir. Lembrar, e isso tem sido cada vez mais uma questão importante, que outras doenças podem apresentar deposição dominante de G.A., então, eu acho que a mais era púrpura de renoxion line, mas eu acho que agora a gente tem visto também, nenhuma das duas é tão frequente, mas tem sido mais, a pós-infecciosa, então, o G.A. aparece com uns depósitos, parece uns rumps, que deve ser C3 também, são bem grandes, e aí é importante, e é meio, aí a integração com a clínica é bem importante e, em geral, esses pacientes a gente tem que acompanhar por mais tempo, porque vejam, se for uma pós-infecciosa, muitas vezes a porta de entrada fica parecida com o que desencadearia um surto numa nefropatia DGA, por exemplo, uma infecção de vias aéreas superiores, ou mais aqui de cima, e a diferença é que se for uma pós-infecciosa, tratou a infecção, acabou, e se for uma nefropatia de G.A., aquela infecção foi só um dos gatilhos. E lembrar que nas formas secundárias, naquelas em que o resultado do aculo de G.A. é ou porque o fígado não está dando conta de metabolizá-los em doenças hepáticas graves, ou por algum outro motivo a gente tem uma produção muito grande de G.A., elas nem sempre têm uma apresentação clínica muito importante, como nefropatia de G.A. Então, às vezes, elas têm uma apresentação muito mais branda, tá? E pode, a gente pode levar um susto na hora que vê a biópsia, às vezes, a biópsia é feita até por outra coisa. Eu acho que era isso, eu lembrei de alguma coisa que tinha, que eu não pus aqui, mas agora eu não estou lembrando. Então, acho que era isso, deixa eu ver se era isso mesmo. Então, é isso, obrigada, e aguardo dúvidas ou, sei lá, contribuições, o que vocês quiserem, se alguém tiver alguma dúvida. Está aberta a discussão, se alguém quiser fazer alguma pergunta, o microfone está aqui. Denise, enquanto eles veem se tem alguma dúvida, eu tenho uma dúvida que já foi me perguntado. quando você faz a biópsia do transplante, você tem uma recidiva da IGA ou que aparece uma IGA, como é que você coloca na classificação? Você coloca essa classificação de Oxford junto? Tivemos essa situação a semana passada. A gente recebe as biópsias do Rio e teve um caso de recidiva de IGA. E aí eu fui perguntar outra vez, e a recomendação parece que não é todo mundo que faz isso, mas a recomendação do grupo era não usar. Vou colocar só com recidiva e utilizar outros. Na verdade, o que a gente faz, Marielis, você faz também, certamente, a gente acaba no descritivo, você acaba colocando todos os parâmetros. Então, você acaba dizendo qual é a forma, a gente acaba avaliando a fibrose de qualquer jeito. Então, está tudo lá, eles são capazes de entender. E eu fico com muita cosquinha, foi o Felipe que trabalha na minha equipe, tem a Lívia, o Felipe e eu. Foi o Felipe que caiu com esse caso e ele conseguiu fazer uma nota bem certinha, assim, só como é recidiva, a recomendação atual era de que não se aplica. Isso pode mudar enquanto estamos falando, isso daí não é uma coisa, mas é o que eles recomendaram para a gente. Eu fico tentada falar mais que seria um mestre tal se fosse, sabe? Mas não resisti, até porque o caso não era meu, felizmente, então eu não precisei passar essa tentação. Obrigada, Denise. Vocês têm tido muita EGA aí? Nós temos, mas não é tão frequente quanto a membranosa, quanto a GESP, não é tão frequente, mas a gente tem sim. Eu tenho recentemente dois casos esse mês, mas não em transplante, né? Eu já recebi de pré-implante aquela biópsia que você faz antes do transplante, já tive umas duas biópsias com o EGA. Você vê, provavelmente doador não diagnosticado, né? Sim. Porque se ele era doador e você fez do enxerto pré-implante, né? Então, eles têm razão e isso eu acho ou até informação que a gente ainda vai ter que é... professor, eu não consigo ouvi-lo direito. Agora está ouvindo eles? Perfeitamente, bom rever. Prazer também, obrigado pela aula. Eu queria saber da sua experiência, já que a IGA não tem biomarcadores, e depois da classificação histológica, desses calculadores de evolução, por exemplo, hoje existem alguns calculadores que, além, utilizam o Mest-C, mais o sexo, mais a proteidura e tal, pra ter um prognóstico da evolução dessa doença. Como a doutora disse mesmo, é muito heterogênea. A gente acompanha aí a cronicidade e esse impasse da utilização de imunossupressão, que hoje está bem claro, que tirando o corticoide em doenças que estão bem ativas, todas as outras que foram utilizadas não serviram pra nós. Então, é uma doença que também não tem nenhum medicamento, nenhuma droga que nos trouxe benefício através dos vários anos. tendo agora essa luzinha aí da DAPA, né? Glifosina aí, mas é uma coisa inicial. Essas calculadoras têm alguma utilidade pra nós ou não? Bom, professor, aí eu que devia fazer essa pergunta pra vocês, porque, na verdade, eu até vi um quadrinho bem bonitinho de alguma publicação de setembro do ano passado, acho que foi na American Journal, em que eles fizeram uma compilação boa. Eles colocavam etigenia, idade, o mesc, proteínura, se tinha, enfim, todos os... Mas, assim, o meu... A parte que nos toca, né, Maris? Você não, que você também é nefrologista, mas é o mesc. Os outros parâmetros são todos clínicos. Então, vocês que me contam, vale a pena? Eu acho que... Sim, né? Eu acho que... Mas eu acho que são todos critérios, tirando esse de grupos étnicos. Eu confesso que, assim, sexo, eu também... Tem gente que acha que vai pior, né, em nomes, mas eu não vejo... A gente... Eu não sei. Não é a minha impressão do que chega pra gente. Todos os outros são parâmetros sensatos, né? Se ele se apresenta com uma proteínura importante ou com uma hipertensão importante, eu acho que sim. Mas eu fico pensando que eles não são tão específicos pra essa doença, né? Eles são parâmetros que a gente usaria pra outras doenças também. O que o senhor acha? Eu acho isso aí também. Eu acho que o grande peso nessas calculadoras é o que você disse, a função renal, a creatinina, a proteínura, é o que nós temos de evolução desses pacientes, dessas glomeropatias. E hipertensão. Então, talvez também não vai trazer grande benefício se a gente ficar adivinhando qual vai ser essa progressão. se a gente já sabe com esses parâmetros da proteínura, hipertensão, perda de função renal e o MEST-C, são muito importantes pra evolução dela. E talvez essas ferramentas, essas complicações que têm saído não seja muito importante. Eu também acho que não seja importante. Eu acho que essa é uma avaliação que vocês já fazem pra todos os pacientes de vocês automaticamente. Então, né? Tchau, doutor. Tem mais alguma pergunta para a doutora Denise. Denise, muito obrigada. A gente, assim como nós temos os marcadores aí hoje pra membranosa, pra tentar fazer o diagnóstico primário ou secundário, né? Nós já, a gente ainda não tem. Por isso que a doutora está falando dessas drogas que nós vamos tentar. Mas a gente não sabe, né? Assim como eu encontrei no doador, né? Às vezes, tem muitas pessoas aí assintomáticas que a gente não sabe. Mas... É isso, né? É. Eu acho que, de qualquer forma, muito, muito obrigada. Eu acho que nós todos sempre... Você sempre acrescenta muito pras nossas reuniões. Espero poder trazê-la pessoalmente, né? em breve, pra gente fazer o segundo simpósio do interior paulista, né? Yes! Não perca o fluxo, é isso mesmo. Olha, é um prazer. É um prazer. Eu gosto sempre muito de poder participar aí com vocês. Obrigada pela oportunidade. E vamos nos manter em contato. Estou super à disposição. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Denise, mais uma vez. Boa semana, gente. Bom quase final de semana. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.